Essa pessoa tem sentimentos por você. Vou revelar de letras iniciais e também dizer qual tipo de sentimento essa pessoa tem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal rosa. Opção 2, cristal verde. Para você que escolheu o cristal rosa, vamos ver que sentimento essa pessoa tem por você. Se a pessoa tem o sentimento de te procurar, se a pessoa hoje sente vontade de te procurar, conversar com você, se a pessoa parece que está fazendo uma escolha, e veja as coisas melhorando entre vocês. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que está com sentimento de procura. Primeira, primeira letra, a letra A, segunda letra, a letra P, terceira letra, a letra R, quarta e última letra, a letra H. Opção 2, o cristal verde. Essa pessoa tem sentimentos por você. E vou revelar a letra também. Sentimento de amor, de desejo, saudade e um sentimento de iniciar alguma coisa com você com bastante felicidade. As iniciais dessa pessoa são Z, inicial D, inicial L e a inicial S, do nome e sobrenome do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.